Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Safira, mais conhecida como Safi. E hoje estamos aqui para preparar algo especial, que é para as festas de fim de ano. É um delicioso pão integral de Natal com um toque saudável. E vocês vão adorar essa receita, cheia de sabor e nutrientes. Tá, mas vocês podem me perguntar, tá? Mas por que de novo uma receita de pão? De acordo com a liste de estes que é no canal, as receitas de pães são as receitas que mais tem visualização porque, com certeza, a maioria das pessoas que estão do outro lado da telinha, elas procuram por isso nas redes sociais e entre outras plataformas. Então eu resolvi trazer mais uma liste de pão, só que incluída de uma forma bem didática e legal. Até porque muitas pessoas estão pedindo, de acordo com as pesquisas que eu faço. E tem muita saída, muitas pessoas gostam de ver esse tipo de conteúdo. Então aqui estou eu trazendo mais um para vocês. E outra coisa, é sobre pão. Então quem é que não gosta de pão, hein? E antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma receita saudável, deliciosa, que compartilhamos aqui. Antes de começar a falar sobre os ingredientes, eu irei dizer que a receita foi modificada em alguns ingredientes. Por quê? Porque é uma receita de pão saudável. Ou seja, se eu colocasse uma receita normal, assim, iria com outros ingredientes que têm mais calorias e mais gorduras. Só que eu optei por um pão integral saudável, porque a maioria das pessoas podem comer e não vai fazer mal, tá bom? Para a saúde. E agora vamos para os ingredientes. Você vai precisar de 2 ovos, 2 colheres cheias de azeite de oliva, 350 ml de leite desnatado, 4 xícaras de farinha de amêndoa, 10 gramas de fermento biológico seco, 1 colher de chá de sal marinho, 4 colheres de sopa de adoção natural, seja o açúcar refinado ou mel, você escolhe. E as frutas cristalizadas ou secas, como câmaras ou passas, para adicionar a massa. Agora vamos para o modo de preparo. Em uma tigela grande, você vai misturar os ovos, o azeite de oliva e o leite desnatado. Depois disso, vamos pegar a farinha de amêndoa, o fermento biológico seco, o sal e o adoçante natural à mistura líquida e vamos mexer muito bem até formar uma massa homogênea. Depois vamos acrescentar as frutas cristalizadas ou secas à massa e misture até que estejam uniformemente distribuídas. Depois vamos solver a massa em uma superfície enfarinhada até que fique elástica e macia. Depois vamos cobrir a massa e deixá-la descansar por cerca de 1 hora ou até que tenha dobrado de tamanho. Depois vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. E depois vamos dividir a massa em duas partes iguais e vamos formar dois pães. Coloque os pães em formas untadas e deixe descansar por mais de 15 a 20 minutos. E se desejar, vamos pincelar a superfície dos pães com gema de ovo e pode também inserir mais frutas em cima da massa do pão. E depois disso vamos levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente de 40 minutos ou até que o pão esteja dourado completamente. E depois disso é só retirar do forno e deixar esfriar antes de patear. Agora as frutas cristalizadas estão incorporadas na massa adicionando um toque festivo e saboroso ao pão de Natal saudável. Aproveite! Se você está na sua casa ainda, sem dinheiro, sem trabalho, eu já falei e já mencionei aqui pra vocês indicações onde vocês podem ter uma liberdade caroceira onde vocês podem trabalhar como home office. E eu deixarei novamente na descrição o link onde você pode acessar para assistir uma live 100% gratuita onde o próprio produtor vai estar falando pra você como você pode trabalhar dessa forma totalmente remota. Então se você quiser, adiciona lá, entra no grupo e não perde essa chance.